Ó, aí coloquem agora na página 128, página 128, certo? Página 128, 128, desculpa. Ó, o texto diz o seguinte, é da questão. O homem, diferentemente da mulher, tem condições de produzir gometas após o seu amadurecimento sexual, enquanto estiver sexualmente ativo. O seu aparelho reprodutor é adaptado para produzir e armazenar espermatozoides continuamente. Marque a opção que indica o enovelado de túbulos localizado sobre o testículo que recebe os espermatozoides onde terminam a sua maturação e ficam armazenados até a sua liberação. E aí, alguém sabe? Letra B. Décima primeira questão. Letra B. O espermatozoide, ele é produzido no testículo, certo? Mas ele vai ter sua maturação e seu armazenamento no epidídimo, certo? Recapitulando. O espermatozoide, ele é produzido... Ele é produzido no testículo, certo? E ele é armazenado no epidídimo. Assim como sua maturação. Por quê? No testículo, a gente vai ter a produção das células... A gente vai ter a produção das células que vão gerar... Décima primeira questão. Então, a resposta é correta, deixa eu abrir, certo? É pedídimo. É pedídimo. Décima segunda. Décima segunda. Não parece. Ah, é? Poxa, aparecendo agora, que eu estou fazendo aqui? Aqui. Décima segunda é a questão. Brasão, isso eu não falei do senhor não, tá? Pelo amor de Deus, eu falei dela. Não, por que eu nem acatando? Não, por que eu não falei do senhor não, tá? Pelo amor de Deus, eu não falei do senhor não, tá? Pelo amor de Deus, eu não falei do senhor não, tá? Décima segunda questão. Décima segunda questão. No sistema genital masculino, não são produzidos apenas os espermatozoides. Os hormônios testosterona, responsáveis pelas características sexuais, também ali sintetizados. Marque a alternativa que indica corretamente o local onde ocorre essa síntese. Ó, letra A. A texoxerona é produzida nos túbulos seminíferos encontrados no interior dos testículos. Letra B. A texoxerona é produzida pelas células intesticiais localizadas no interior dos testículos. Correto aí. Décima segunda questão. Letra B de bola. Como eu falei para vocês... Não Me cortar a mão Décima segunda questão Eu falei pra vocês que O espermatozoide É produzido no testículo, certo? Só que dentro do testículo Eu quero Só que dentro do testículo Abre Pronto, aparou Dentro Dentro do testículo A gente vai ter várias estruturas Certo? Que estruturas que tem dentro do testículo? Túbulos seminíferos Certo? E E outras células Que células? Uma célula chamada aí Como vocês estão vendo na letra B Células Intersticiais Certo? O que é o intestício? Tudo que é intesticial Como o intestino É algo interno Certo? O intestino é uma região que está Na parte interna do corpo Células intersticiais Células que ficam por dentro do testículo Certo? Certo? E são responsáveis pela produção de testosterona E o intestino do zódeo vai ser produzido nos tubos semilíferos A partir da síntese de testosterona Certo? Por que as outras estão erradas? Vamos ver Letra C A testosterona É produzido pelas células Na próstata Mas a gente lhe está certo Não, então Eu tenho que explicar Letra B Está ali já Ó Mas Por que eu faço isso? Toda questão Certo? Você tem que saber O que está certo O que está errado Não adianta você só saber O que está errado Sem saber o motivo O que está errado Mas por que eu não acho que está errado? Porque eu não sei o que está errado Você entendeu Você entendeu A testosterona É produzida pelas células E a testosterona não é Por que? Porque não Porque a testosterona não é Porque a próstata Porque a próstata Não passou isso E ela já é responsável Pela próxima testosterona Mas a letra E Então Tá De letra D A testosterona é produzida pelas células Que formam o impedido Não Porque ela vai ser produzida Num testículo É letra E Não é letra B É só que eu estou dizendo Que está errado Letra E A testosterona é produzida Pelas ilhotas de lanja Localizada no exterior do escroto Ilhotas de lanja Também são as coisas A um tipo de célula Que existe dentro do testículo Mas ela vai estar responsável Pela Pelo estímulo Da produção De isco-matazóides Certo? Vamos agora Para a décima terceira Questão da Fulvestre Que é considerada O vestibular mais comprido do Brasil O que? 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 Porque é na USP Que é a faculdade onde todo mundo quer estudar Certo? Então vai ter mais gente O que é demais? Fazendo uma faculdade Não é um faculdade Ó Você quer de volta? Vou voltar para mim O que? O que? Ele está me dando Professor É uma faculdade Ele liga Bora puxar o cabelo dele É um bicho Ele põe Não, não Cadê uma bicha Eu estou perguntando Se eu tenho bicha Para você Décima terceira questão É um cabelo Os gêmeos Os gêmeos Univitalinos E os gêmeos protérmios Origina-se respectivamente Letra A De um óvulo fecundado Por espermatozoide E de um óvulo fecundado Por dois espermatozoides Não Letra B De um óvulo fecundado Por um espermatozoide E de dois óvulos fecundados Por dois espermatozoides Sim Décima terceira Décima terceira Letra B E de um óvulo fecundado Francente, como em Deus, vocês estão lá? É o aluno de vocês estão lá? Ó, ele é amigo de João Felipe. Décima terceira questão, João Felipe é primo dele. Ai, tu não tem que ser pra frente, ele não tem que ser presente. Décima terceira questão... Décima terceira questão, os gêmeos univitalinos e os gêmeos fraternos, eles gêneram-se respectivamente. O que é um gêmeo univitalino e o que é um gêmeo fraterno? Um gêmeo, aí, os irmãos de Edmilson, por exemplo, são gêmeos univitalinos. Porque são gêmeos idênticos, é quando um espermata de sol fecunda um óvulo só, e eu vou ter um zigoto. Só que, por obra do destino, esses zigotos se dividem em dois. Certo? E aí nascem duas pessoas idênticas. Chamado gêmeos univitalinos. E quando é gêmeos? Diferentes. Gêmeos fraternos. Por quê? É difícil na água do tempo. É. Ambos são muito difíceis. Não é muito difícil. Mas fraterno é muito mais difícil. Por quê? Você precisa que a mulher ovule dois óvulos. Certo? E cada espermata de sol vai entrar em óvulo. E aí você vai ter duas fecundações ao mesmo tempo. Cada uma vai ficar de um lado do útero. Mas tem como é a unicotelar, né? Claro que tem como. Então, tecnicamente, não são gêmeos. Eles dividem, exatamente, Edmil. Eles dividem a mesma barriga. E nascem no mesmo dia, né? Gêmeos fraternos são irmãos que vão sair no mesmo dia. Mas eles não têm o material genético igual. Certo? Chama-se de gêmeos porque remete à ideia de que eles dividiram a mesma barriga. Certo? Já gêmeos univitalinos, não. É um zigoto só que vai dividir em dois. E aí cada organismo vai ser evidente. Aí a gente tem várias questões. Por exemplo, gêmeos fraternos são gêmeos fraternos. E quando, por quê? A mulher vai produzir no ovário o óvulo, certo? Ela produz três óvulos. Só que um óvulo só vai se alimentar dos outros dois. Certo? Acontece, às vezes, da mulher conseguir botar pra fora dois óvulos. E aí se a mulher botar pra fora ou no mesmo ovário dos óvulos, ou cada ovário de um lado. Tipo, um óvulo no ovário esquerdo e outro no ovário direito. Certo? E aí os enfermatozoides vão pras duas regiões e vai ter uma fecundação de um lado e uma fecundação do outro. Você vai ter dupla fecundação. Ambos os óvulos vão. Ir pro útero, cada um vai ficar de um lado. Certo? Se acontecer de ambos ficarem do mesmo lado, aí geralmente um morre. Ainda pode acontecer de isso se dar em períodos diferentes. Tipo assim, você tá grávida de um óvulo, certo? E aí você fecunda outro. Por exemplo, você tá com uma barriga de três meses. E você tá grávida de três meses? Tem sim. Tem sim. Tem. Tem. É extremamente raro. E não vai dar essa extremativa, né? Então, eu vou dizer, eu não sei o que acontece. O que já tá mais desenvolvido, certo? Ele vai meio que absorver o outro. E aí tem casos de pessoas que descobrem que tem irmãos dentro do seu corpo. Tipo, tem uma mulher que ela tem um irmão nas costas. A vida dela. Ai, que susto. Porque você não vai estar desenvolvido, e aí seu irmão vai ser um zigote meio pequenininho e ele vai estar perto de você. E aí ele também vai se desenvolver. Só que bem menos. E aí quando você nasce, você vai nascer como se fosse com uma célula, a mão vai dentro de você se desenvolvendo. Como assim? Você nasce um grávida? Com alguém dentro de você. Ush! E alguma região no seu corpo. E vai ter quente dentro do bebê? Sim. Ah, vai crescer um bebê dentro do bebê? Aí cresce. Aí não cresce. Tipo assim, fica com aquela célula lá, como se fosse um pet dentro de você. Mas ele não desenvolve, né? Não, não desenvolve. Ele fica lá daquele jeito. E pode tirar a mão. Aí que tá. Porque quando a criança nasce, ninguém vai botar ela dentro de um traçom, certo? Já nasceu um corpo. Depois vocês botam no Google. Caso raro de pessoas que nascem com os bons dentro dele. É muito raro. O quê? Ciências não é uma ciência exata, certo? Acontece aí. Tem suas particularidades. Pode. Pode acontecer de mais de um feto crescer cada um de um lado do útero. Não podem ambos estarem no mesmo lado do útero. Porque aí um vai absorver o outro. Já teve casa, acho que dezesseis. Mas quando tem muitos, quando tem muitos, não nascem todos, certo? Mas fica assim do outro, né? É. Tudo não, né? Tipo assim, de oito. Pode nascer quatro e pode morrer. Mas veja a raridade. Para ter muitos filhos, você precisa ter os dois processos. Você vai ter a formação de gêmeos. Unificabinhos e gêmeos fraternos na mesma barriga. Porque, digamos, você tem dois ovários, certo? Você vai com dois dois. E imagina, cada ovário vai se dividir três, quatro, cinco vezes. Imagina. Então, o ovário vai se dividir quatro vezes e o outro três vezes. Então, você vai ter um ato mais três, sete filhos. Por exemplo. E aí você vai ter dois fenômenos. Você vai ter gêmeos univitalinos, certo? E gêmeos fraternos. Obrigado, gente. Eu gosto muito de receber comida. Entenderam como as pessoas têm muitos filhos, certo? Professor, o útero fica muito inchado. E aí, quando você tem mais até gêmeos mesmo, é considerado gravidez de risco. Não, isso faz bem para o corpo. Ser mãe faz bem para o corpo. Ser mãe faz bem para o corpo. Faz. Diminui o risco de câncer de mama, de câncer de colo de útero. Porque no útero, por que faz bem para o útero? Porque ele está renovando suas células, certo? E por que faz bem para a mama? Porque também vai estar renovando as células da mama. E aí, diminui o risco de você ter câncer de mama. E aí, essas coisas, essas realidades, elas acontecem mais aonde? Na região da Índia. Por que? Vocês já viram que na Índia tem criança que nasce com três braços, com três olhos. Por que? Por que na Índia isso acontece? Porque na Índia as pessoas, elas usam, elas fumam muito. Além de elas fumarem muito, elas são muito expostas a compostos químicos, certo? E esses compostos químicos, na água, etc., eles vão alterar a composição, certo? Do seu aspecto reprodutivo e vai aumentar a taxa de mutação do ser humano. E aí, aumentando a taxa de mutação do ser humano, você vai ter mais fetos com mais doenças. Você vai ter mais fetos que nascem com dois olhos, três olhos, um olho. Para eles, na Índia, é uma divindade, certo? Eles entendem como uma divindade, certo? Se você bater no Google, crianças já é na Índia, você vai ver muita coisa. Aqui é muito difícil, certo? Não, a maioria morre depois de um dia. Para as mães que parem esses filhos, elas são nos heróis sagradas. A mãe que tem esse filho, para eles, a princípio dela é sem Deus. E aí, a gente não pode juntar com os outros, né? Vamos respeitar. Porque dentro da cultura indiana, existem os... Como a gente é no Brasil, a gente tem a visão... Como a gente é no Brasil, a gente tem a visão muito monoteísta da religião, certo? Mas, então, o que ele fez com Deus lá dentro e fez escolha? Tem, nunca tinha comunhão das internanças, não tinha comunhão. Não, não tinha comunhão das internanças, não tinha comunhão das internanças. Alá, Malmé, etc. Certo, a aula de hoje acabou. Parei aí na décima primeira questão, certo? Décima terceira questão, certo? Até a próxima.